Preparação em Recife encerrada para esse confronto com o Cuiabá. Que considerações você faz dessa semana de trabalho? Positiva, boa, né? Fizemos no jogo difícil, fizemos todos os trabalhos que a gente precisava fazer para jogar, para enfrentar o adversário difícil que nós vamos ter lá. Em Rondonópolis vai ser pior ainda, vai ser um campo que logicamente o adversário já jogou lá e a gente tem que tomar todas as precauções, todos os cuidados vamos montar o trabalho, vamos chegar lá para ver com as informações que nós vamos ter do adversário quem que o adversário está pretendendo para a gente poder definir mas a princípio a tendência natural é que a gente não mexa muito naqueles que estão vindo jogando sempre. E quanto à formação da equipe? O que você pode adiantar? Esquema 3-5-2, 3-6-1? A formação que nós temos hoje é que nós jogamos com três volantes, 4-4, 4-3-1-2 ou no 3-5-2 ou no 3-6-1 então tudo isso nós vamos analisar lá as informações, tudo que o adversário fez lá a gente tem as pessoas que viram lá, acompanharam e aí nós vamos traçar a tendência natural é que hoje nós temos uma formação que dentro com a mesma formação que iniciou o treinamento ela pode mudar colocando um 4-3-3 ou 4-4-2. E as voltas de Leandro Souza e Thiago Cunha, que ganho elas trazem? O ganho é conjunto, ganho é jogadores que já estão acostumados, vinham jogando com o mesmo grupo praticamente você não vai mexer tanto, a única forma como é o mata-mata você mexe só na... pode ser que a gente mexa só na situação do Geovane para fazer a função de individualizar a marcação no Fernando. E o quanto pesa a ausência do Kyrgios? Ah, o Kyrgios é um jogador que tem uma referência, jogador de área sem dúvida um campo pequeno ele realmente a vontade, a disposição dele de marcação jogador novo que colabora muito, coopera muito na marcação e tem a bola aérea só que nós vamos ter que buscar outras alternativas o Demar e o Flávio também são dois jogadores de velocidade que já está acostumado a jogar esse tipo de jogo lá. Pouco antes desse embarque, que mensagem você pode deixar para o torcedor Tricolor? A mensagem é que nós estamos conquistando os objetivos, né? Conquistamos dois e ainda falta mais um, então vamos continuar com a mesma seriedade o intuito aqui é buscar o título, aproveitar o momento e o ano que o clube está vivendo nós não podemos deixar escapar essa oportunidade. Beleza.